E aí pessoal, tudo bom com vocês aí? Mais um vídeo no canal aí, se inscrevam e deixem seu like aí pessoal Pessoal, você vê aí ó, tarde aqui de terça-feira, você vê como é que tá o tempo aí ó Começou a chover e a chuva tá voltando de novo, o tempo tá bem quente, tá dando uns truvão pra ali ó Esse tempo quente assim, sempre quando as chuvas vem assim, a chuva de raio né, esse truvão Ó pra vocês verem aí ó O tempo tá bem bonito mesmo ó Aqui também tá dando umas garoadas, aqui pra baixo assim ó Ó, aquele lugar ali você tá vendo uns tornos de novo grandão lá ó Ó lá ó O sol tá batendo lá O TT tá chovendo ali também Mor massa bem, bem fechado Dando uma chuvadinha boa ali Aqui pra, pros inscritos do canal aí que não conhece aqui ó Que é o sítio Riacho Fundo aqui É município Rio de Janeiro né É região sudoeste da Bahia E hoje tá, tá com cara que vai dar umas, umas chuvadas Se não choveu por aqui hoje, mas nos próximos dias com certeza deve chover Que o tempo tá, tá ficando bonito E aí como tá tudo seco ó A pastagem pro gado Tudo seca Já tem, pode se dizer, quase um ano que Que deu uma chuva se considerava Mas, com o passar do tempo vai começando a chover né Ó, tá começando a dar uns pinguinhos aqui agora ó Dessa nuvem aqui ó E ver a serra lá como que tá Branca de chuva É isso aí pessoal, quem gostou desse vídeo aí no canal Se inscrevam aí E deixem o like hein Pra tá fortalecendo o canal É isso aí Caso se dê uma chuva boa por aqui Eu volto a filmar pra vocês aí viu É isso aí pessoal Falou